Tu sabe que uma hora o show tem que acabar? Mano velho, falso e campanho cheio Pra você correr o vazio Com o sol que eu vou nascer Tempo, 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 mano velho Tempo, 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 mano velho Vai, 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 vai Tenpo amigo, seja legal Conte contigo pela madrugada O nome derrubida no final Oh, 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 oh. Tento, 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 Mano Velho Vai, 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 vai Meu amigo, você tá legal Vou-me contigo, eu vou-me contigo Eu sou uma brincadeira, eu sou um dia no final Vou-me contigo Vou-me contigo Vou-me contigo, eu sou uma brincadeira, eu sou um dia no final Vou-me contigo, eu sou um dia no final Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL